E em junho, o Brasil criou mais de 277 mil postos de trabalho. É o sexto mês seguido de alta. No mês passado, foram abertos no Brasil quase 278 mil novos empregos com carteira assinada. O número é a diferença entre 1.898.876 contratações e 1.620.932 desligamentos. Todos os 26 estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo. Em junho, o salário médio de admissão também subiu. Foi em média R$ 1.922,77, maior do que os R$ 1.909,78 pagos no mês anterior. De janeiro a junho, o saldo de empregos formais no país é de 1.334.791. O número é 3,28% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o setor de atividade econômica que mais contratou foi o de serviços, seguidos pela indústria e construção. No primeiro semestre deste ano, nós já conseguimos quase que atingir a meta que nós desenhamos no início do ano. Que nós tínhamos feito uma meta em janeiro de mais ou menos, de chegar ao final do ano, com mais ou menos um milhão e meio de novos empregos criados. Hélio Carvalho, de 21 anos, é um dos brasileiros que foi contratado neste semestre. Mesmo sem ter nenhuma experiência na área, a oportunidade de emprego foi em uma cafeteria em Brasília. Se você tiver disposição para persistir naquilo, você consegue. Eu acho que sim.